Peraí que eu tenho que, eu tenho que, agora pra tirar meu, esse mal... Olha aí, cara! Calma aí. Pô, eu tô cansado, tô na boa. Eu tô aqui pra fazer um trabalho. Peraí que eu tenho que agora entrar em... Pra galera perceber que eu sou simpático. E aí, galera, Trunks? Bem-entrando aqui, sempre simpático com vocês, não é verdade? Sim. Hoje a gente vai ver, mandaram pra gente aqui, o Voicemakers e o Bom de Guerra. Bom de Guerra, o Bom de Guerra da Voicemakers. O Voicemakers sempre que faz uma parada é sucesso garantido. Puxa saco. E dessa vez, espero que seja um vídeo culto. 22 minutos. Pô, Voicemakers, vocês tão de saca. Vocês querem me quebrar? Minha clientela fica louca comigo com 22 minutos. Pô, mas vamos lá, vou tentar fazer rapidinho aqui. E o Edton bota só os highlights. É Cleito, mas você é Cleito o Bom de Guerra, né? Você sabe quem é Cleito o Bom de Guerra? Eu sou aqui. É porque eu não tô vendo a luz. Você sabe quem é Cleito o Bom de Guerra? É o... É o Kratos. Ah, Kratos o Bom de Guerra. Que Cleito. É Bom de Guerra, é God of War, porque o cara não traduziu certo. Pô, é difícil, cara, quando o cara não entende o meme. Ah, é, pô, eu conheço o americano. Então, como é que é americano? God of War. Então, só que o cara trazia o Good of War, Bom de Guerra. E botou Cleito. Eu estou entendendo tudo agora. Olha a flecha. Sou f***. Nossa, isso foi incrível. Nesse ano devia ser também falar. E morreu. Por que pedes a minha ajuda, Deus Piaba? Por que tu mesmo não vai lá e mata o bicho? Você é um deus. Eu sou humano. Cadê o Ares? Põe ele na chamada. Harry! Descenda, Kratos. Ares. Às vezes um deus precisa evitar conflito com o mundo mortal. Você é um vagabundo. Só fica aí fumando alga e falando com peixe. Erezinha! Tá bom, eu estou curtindo. Vai se ferrar, seu careca. Agora tá na hora de tirar um cochilo com minhas amadas senhoras que trabalham overtando seus corpos. Ah, eu sou careca, eu sou careca. Desgraçado! Felizmente eu não havia apagado elas ainda. Após tirar seus cabelos, sua cor e sua família, Kratos não parava de pensar em uma só coisa. Como que subir no ônibus pode ter a mesma leitura de trás pra frente? Isso só pode ser coisa de... Subir no ônibus, ter a mesma leitura de trás pra frente? Essa tu não sabia, hein? E descer no ônibus também deve ser a mesma coisa. Ué, se o cara subiu, ele tá descendo, vai... Bom, enfim. Gritaria! Ontem teve balada dos deuses, a ressaca tá pegando. Grita não, amor. Parada aí, sua deusa imunda! Eu sou uma estátua, eu não me movo. Não me venha com lógica, deusa da sabedoria. Eu quero mais é matar o Ares. Onde ele está? Ahn, deixa eu consultar aqui rapidão. Cara, vacalharam totalmente o pleito. Sei não. Maldita seja! Não, 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 não! Espera, 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 espera! Sei não. Bora, fala! É, sei não. Corre, Marcelo! O corno da... Marcelo? Ronaldo, duvido você acertar. Eu tenho Marcelo. Ah, meu amigo, tu não falou isso, não. Mostra aí pra mim, então. Agora sim, apareceu você, Marcelo. Mostra o chifrão. Muito! Olha o saco de osas ali, é o Pedro. Tirando no segundo cara. O quê? Errou mesmo assim, porra! Calma! Eu tava mirando, na verdade, no terceiro cara. Não creio. Sou f***. Ok, f***, se eu admito, eu sou muito ruim. Te mostrar como faz, ó. Ei, você, me ajude! Não vai dar tempo. Ele está muito perto de você. Claro que dá tempo. Cara, brother, na boa, eu vou assistindo, mas assim, a história não é linear. Pessoal do Vice Maker, me ajuda. Eu vi numa zona do caramba, eu me divirto, mas não consigo pescar o que tá acontecendo. Ele tá atrás do Ares. Eu tô muito longe. Ah, seu filho da p***! O que é isso? O que eu quero mais é matar o Ares. É assim, Ronaldo! Eu tô bem só aí, mano. Ai, obrigado. Vou te ensinar a como engolir facas igual os caras do circo! Cretos, uau, você andou treinando trapézio? Nossa, que amor! Tô tá saindo da jaula, monstros, tá? Ô, aqui em casa, hein? Pra saber por que eu sou a deusa do amor. Depois eu vou aí e faço um bola, um X, triângulo, analógico pra cima, analógico girativo. E bola, 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 bola! Ai, que delícia! Ai, que amor! Tá vendo? Prende a cantada numa mina, tá vendo? Bola, bola, X, triângulo. Vamos poder aí, vai. Ai, grosso! Assim que eu gosto, mas com amor. Olha, a medusa é uma criatura amaldiçoada, selvagem, perigosa, que petrifica seus inimigos. Arranque sua cabeça e terá esse poder pra ti, mas arranca com amor. Ah, o Cleiton faz isso. Hehe, boy. Eu destroçarei essa fera com facilidade, sem nenhum pudor. Ela presenciará a ira espartana! E ela tá bem atrás de mim. Maldito Ares. Nossa, que bicho feio isso aí, cara. Faz o quê? Assombração! Não se assuste, Kratos. Ah, então não sou só eu que falo Kratos, viu? Eu falo Kratos. Porque assim... Eu comecei a jogar Playstation 2, comecei a jogar God of War e falava Kratos. Tipo, eu falava Kratos, p***. E falava Kratos até pouco tempo atrás. Só começou esse negócio, não, é Kratos. Aí, mó galera também fala Kratos, e mó galera fala Kratos. Então tá time, é tipo biscoito e bolacha. Então vocês falam Kratos ou Kratos? Kratos é macho! Ai, Kratos. P*** que me pariu, mas homem é tudo merda mesmo, né? A primeira vez que você me veja tenta pegar na p*** do meu peito? Seu assediador tóxicozinho de merda, também não vou ajudar mais não, tchau. Lacrou em cima do Cleiton. Eu fico me perguntando se um dia eu acharei o Ares. Cara, eu fico me perguntando. Os dubladores, tudo nordestino, não é possível. É porque é o Cleiton. Botaram o Cleiton nordestino? Pagar pelo... Se liga, eu fui. O Cleiton casca-brossa, cabra macho. Deuses malditos. De tanto eu pedi por Ares, eles me mandaram um gigante. Agora não dá pra matar ele não. Depois eu volto. Kratos. Ó o Peter. Vamos parar, vamos parar. P***, Will, sem brincadeira nessa parte. Nunca nem vi. Droga, como vou matar Ares daquele tamanho? Vou precisar de pernas mais longas. Muito bem, espartano. Muito bem. Atena escolheu sabiamente. Aê, velho. Vamos parar, cara? P***, todo velho que tu vê, tu fala que sou eu, cara. Beleza, então sou eu segurando você. Eu sou o Z... Que buraco é esse aí? Que bom que perguntou. Essa cova aqui é pra você. Mas eu estou vivo. Mas você vai morrer. Essa cova vai ficar aí pra mim durante 70 anos até eu morrer, velho. Não, não. Você vai morrer hoje. Sabe o dia de nossa morte, velho? Eu sei o seu. E vai ser hoje. Quem vai me matar? Aí eu não vou dizer. Por que não? Porque aí você vai evitar sua morte. Você quer que eu morra? Quem tá te pagando pra isso? Eu não quero que você morra. Eu estou apenas preparando o terreno pra quando você morrer. Mas aí, você vai me vender miçangue ou não? Ah! Sou a oráculo. Será que pode olhar nos meus olhos e não o meu peito? Monetização. Então, olha isso aqui. Peraí, tua mão tá gelada. O Kratos lembrou de seu... Kratos? Os próprios caras da Voicemakers não sabem, cara. Se é Kratos ou Kratos. Atena! Fique parada aí! Eu sou uma estátua, Kratos. Meu Deus! Me diz, o que infernos eu estou fazendo aqui? Eu quero mais é matar a Ares. Você veio pegar a caixa. Que parada aí, caixa? A caixa que eu dei na sua onda. Atena, maldita! Vou matar todos os deuses por isso! Atena! Tralei! O Kratos viu aquele bicho de cara feia. Lembrou da cara de trouxa que fez quando foi sacaneado por Ares. Quando ele estava prestes a ser morto pelos bárbaros, ele gritou... Figuinha! Figuinha! Mas nada adiantou. Então, ele gritou... É pegadinha, porra! É pegadinha! Ele é câmera ali! Ele então pediu a ajuda de Ares. Ai, já que não tem jeito, né? Ares! Não é possível! O papai chegou! Ares ajudaria Kratos, mas Kratos precisaria dar algo em troca. Mata, meus inimigos! E assim estará convidado para almoçar no domingo lá em casa! E a minha alma é sua! Agora sim! Assim, Kratos ganhou as espadas mais legais dos vídeo-jogos. Vai doer? Vai doer! Vai doer! Fica tranquilo! Não vai doer nada! Certo! Não vai doer nada! Fica tranquilo! Ele conseguiu derrotar seus inimigos, mas o preço... Dá até vontade de jogar, né? É verdade! Ares deu a pau! Falou que essa vila aqui é a fogueira do São João dos Deuses! Pode queimar tranquilo! Palavra do Ares! A velha sacerdote tentou avisar Kratos... Ah, que entraia! Minha gata! Não precisa falar nada! Minha gata! Minha gata! Ah, garoto! E foi aí que Kratos viu que tinha sido feito de trouxa, massacrando sua própria família! Kratos! Sua filha e mulher morreram, né? Já dá pra isso aí! Você vai trabalhar amanhã, né? Muito bem, mais zero. Parabéns, é isso aí mesmo. Agora, toma por aqui o segredo do Michael Jackson. Eu fiquei branco, agora estou privilegiado. O segredo do Michael Jackson, que sacanagem. Vou aproveitar que ele está lembrando o passado. Eu vou jogar esse prego nele, vai vindo. Ai, meu pão criança, isso não vale. Eu estava no flashback. Kratos então morreu. Morri não, acha que me matar é fácil? Eu vou te pegar de qualquer jeito, Ares. A cova do vendedor de rua. Ah, ora vejam, Kratos. Você ia morrer. Morri, mas sobrevivi. Eu sabia, Atena não é a única deusa que te vigia. Você possui todo o apoio do olímpico. Não quero comprar miçanga, senhor. Obrigado. Eu não estou vendedor. E quer saber, pai? Você não sabe de nada sobre música. F merda é a parada, falou? Vou me rebelar mesmo. Só assim eu posso ser feliz sendo corte. Ei, cabrinho. Kratos, quanto tempo, hein? Cara, esse tá muito maneiro do voce maker. Vem cá, eu já te falei que eu gosto do aranha de ferro. O quê? Ei, travou. Sou o deus da guerra. Tá pensando o quê? Esse jogo tem o meu nome. Ah, é? Peraí. Pera, 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 pera. É pegadinha, você. A zoação, escolhe a maçã. Ah, meu Deus, você é muito bobo, Cleitinho. Lindo do Mestre Aquema. Ah, eu peguei na pegadinha, pô, eu peguei na pegadinha. Conversa, fiada. Hoje é até o fim, cachinhos dourados. Fala do meu cabelo brilhoso. Isso é porque você queria ter, seu careca. Athena, para daí. Eu já falei que eu sou uma esposa. Athena, para daí. Vai encarar? Não, eu não quero te bater. Mas se liga, agora você vai ter que ser o 10 da guerra. Eu não quero. Você não tem que querer, meu filho. Matou o bonito, agora assumiu a responsabilidade. Então Kratos sentou no trono e se tornou o melhor naquilo. O mais poderoso e astuto, o Bom de Guerra. Agora que me vinguei do Ares, que eu vou ficar gritando o nome sem parar. Zeus, Zeus que me deu aquele poder sem eu pedir. Interessante. Espera só ele me dar outro motivo. Sou mais vozinho de nada. Sim! Esse foi um dos tops do VoiceMakers. Curti pra caramba, galera. Capricharam demais. Tamo junto, não esquece o joinha, porque ficou grande demais esse vídeo aqui. E se inscreve no canal, deixar o link do VoiceMakers aqui embaixo para vocês assistirem lá. Darem joinha também. Tamo junto, hein. Até a próxima. Valeu, fui! E aí Legenda Adriana Zanotto